...do Senhor Arcádio. Vamos ouvir, é proema lindo, ele é um pouquinho mais longo do que o que Mateus leu. E aí eu quero silêncio. Ele trouxe só uma perna, porque a outra era de pau. De volta da guerra de Paraguai, trouxe dois preciosos troféus, uma medalha e uma perna de pau. A medalha era de prata e a perna de sucurupina, madeira de leito de primeira qualidade. Não era como as pernas de pau inspiradas no caíno, com o ferro na ponta para se apoiar no solo. Mas de bom valor, bem trabalhada, com uma bonita de couro, cru que nem obstante ser de pau, lhe dava uma certa aliança. Em sua vida da perna de pau, nunca lhe causou maior transtorno. Porém, em sua morte, seu leucácio não era rico, mas também não era pobre. Era como se diz.